Pessoal, olha aqui de novo pessoal, olha aqui de novo, voltei, vamos lá pra Pontal, vamos lá pra Pontal, São Paulo, positivo, vamos lá ver o rodeio em todos lá de Pontal, e se vocês gostarem do rodeio, gostarem do vídeo, vocês vão lá, dá um like, compartilha e se inscreva, hein, não deixe de se inscrever, você não vai pagar nada, você só vai lá, dá um like, você só vai lá, se inscreve, você não vai gastar nada, ajuda aí, vai, dá uma força aí, tá bom? Então vamos lá pro rodeio, sem muito papo, sem muita conversa, vamos lá pro rodeio, não deixa de dar seu like, hein, e se inscrever. Olha lá, vamos lá, vamos lá, oi, tudo embora meu companheiro Henrique Moraes, rapaz, que máquina de pulos, começa com o plantel da Cia Monte Castelo, olha o Chupinho, aí a pressão é a máquina, atenção pessoal do Topolson, deixa como tá o que passou, deixa o meu ponto ligado, já desligou tudo, tem 3 horas regulando, vocês desligam na conversa rodeio, por favor, um pouquinho de respeito, gente. Todo mundo, canal Equipe Roseta! São Ferreira abriu a boteira pra ele, rodou na contramão, o menino vem pra parar no banho, espalhou, bate palma pra ele! É, 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 fazia o que, né? E todos os copões que estão se apresentando ontem, foram os copões que pararam ontem, ontem, de 30 saídas, de 30 motorias, tivemos 21 paradas, e esses 21 copões voltam hoje, tá aí, ó, o cara que foi campeão da etapa de presidência e brudente, era um rancho coberto com a de milha, faz o trabalho dele, 8 segundos concluídos e cadenciados, aguardando outra! É, pulou baixinho, né? Pulou meio cansado, foi meio cansadinho, vamos ver a nota. Portal Rodaio Minsk, realização, Prefeitura Municipal! Alô, compadre Leni Froscia, socorre eu, pelo amor de Deus! Alô, Leni, avaliando os números no sistema de imagem! 83 pontos e meio! Alô, abriu a porteira pra ele, e achou, meu Deus do céu, que molha é esse? O pai de pica-pau, o Paranaense, hoje, tocou com uma pedreira, hein, boiadeiro? É, meu parceiro Henrique, com o leozinho, né, com o rei, a coisa fica feia. Olha a saída desse bezerrão, o boiadeiro já foi injetado ao solo ali, ó, é uma coisa de ser pular de avião, boiadeiro. Parabéns ao tropeiro, é as macas do curral de elite, valeu, cowboy, só o tempo! O líder, o campeonato da Lino Aumenta, depois de 19 etapas, ele assumiu a liderança, ele venceu, vai ser na etapa de Jardim São Paulo, no gol aqui pra cima. Olha, 6.31 antes dos 8 segundos vai ser ajetado. Olha, vai entrar girando ali, ó, cai um pouco a anca, afastou da conta. O que tá longe da corda americana, velho, ó, o antifraseiro longe da corda, ele tenta retomar, você não tá no acento, velho. Quando cai a anca, só vai tirando o campeonato pra trás, difícil retomar na corda americana, né, entre ação, o time de salva-vidas, tem assim, antes dos 8 segundos, na pontua. Quem caiu foi o locutor, hein, sumiu. Querida Ribeirão Preto, o maior ladrão de Carvalho, que tem Ribeirão. É que o locutor fugiu, hein. Olha, Sebastião, a semana passada, foi campeão da etapa de Palestina, há 15 dias atrás, campeão da etapa de Eteia, onde ganhou um bônus de 25 mil reais, mas hoje topou com um girão complicado aí. Todo jogo do amor é o plantel da Cia Oliveira, a moeda do Kiko de Brodowski, antes dos 8 segundos ao solo, na pontua. Ai, 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 ai. Olha, atenção, assistência médica de prontidão, todo complicado aí, todo do Kiko, competidor do Mato Grosso do Sul, todo o sequestro, ele tinha um topo também, ele vai cair com ele, ó. Ele que a frente caiu, partilhou, partilhou porque a garota puxou pra frente, ele, ó. O pessoal, não é, é o locutor mesmo que tá com o alto-falante dele lá, o alto-falante dele lá, o microfone dele lá, ruim, hein. Olha, ele entrou liderando a competição ontem, ele fez a maior da noite, Diego Mazaia, é um dos mais antigos calcões do campeonato, já foi campeão de Pau Sul, São Paulo, esse ano venceu a etapa lá na Terradeira, até do prefeito Rodrigo, foi campeão de Barbosa, valendo a etapa final, valendo, paga pra etapa final de Pontal, vai pra cima Mazaia, toca pra cima, ao Pedro, alô Gordo, alô Rosetta. Hum! É mais um acidente percurso, animal esquadrão do Kiko, caiu com ele, que na direita do outro touro, tomou solo bom, com a Bela Vista, do Lago Seto, para Diego Mazaia, atenção, nem sempre pouca areia, são os tropeiros, fica a dica, viu, nem sempre pouca areia, como foi cobrado, é bom para os animais, ok? Fica a dica pro próximo evento. Pessoal, é o microfone lá do locutor, mas se tá ruim, é esse som aí que tá. Meio complicado, hein? Final com a etapa dos três camores. Ei, garoto. Ei, eu e eu, faz o trabalho dele, vence o seu touro. Aí, vamos gerar em próximo, ó, o pessoal tá gerando no cantinho, viu, chegou até a tirar a placa do Chiquinho, bebidas e inconveniências, viu. Bate aqui na placa, ia tá em cima, focado o touro, e é, ia sendo vencer o etapa de Sumaré-São Paulo, fez a parte dele ali, oito segundos cadenciados, segura o companheiro de casão, valeu o ídolo, aguardando o lote. Fez a dele, né? Ainda bem que os touros não estão tão ruins, igual o som da rapaziada aí. Oito ponto vinte e cinco. E aí, pessoal, vai vendo só os touros pulando aí as notas, porque o locutor tá fugiu. Bela montaria, hein? Só pulou pra frente, né? Aí não deu muita coisa, porque só pulou pra frente, não rodou. Mas, fez a dele. Vai ter opção da nota ao autoro Omicron, do plantel da WB. Vamos ver, anota o jogamento de Luziano Vieira, jogamento de Igor da Costa. Se ele fica com a nota, ou se ele descarta ela, já deu sinal, optou pela nota setenta e quatro, atua o doito e cinco. É, Paulinho, senão, mas essa na sequência, assume Valdeci Rodrigue. É, boyada. Eita aí, o campeão nacional de dois vinte e nove. O bicambião de geração Campeão do Rio Preto, Campo Tribus O dos grandes talentos de caixa montaria Ao prefeitão Zé Carlo E todo o time dos funcionários Olha que passador puxando ele Dá o corpo, usa o joelho Solta as pernas e depois Dá o destino para trás Eu parei do triunfo Agora essa vai para a galera do camarote Jogou o chapéu para cima Aplaude o homem Aguardando o lote 85 pontos Segurando o parceiro Alexandre Costa E toda a equipe da praça de alimentação E aí pessoal Vamos ver só os touros pular Porque louco o touro Som tá péssimo Rapaz Aí sim Aí sim Aí sim E aí sim O velho Não é tão focado no touro Imagina no fone Na mão dele Olha o tanto que ele vai seca ali Travou o antibraço esquerdo E o braço direito cegando A cabeça do touro Vai um braço livre nele Sem tocar no animal O letra É um dos grandes talentos De montaneza de touros É lá de viradouro 30 de junho A 2 de julho Um super almei touros Em viradouro Presença dos cabis da preta E um super time de touros Do burral de anete Para lá para seus amigos Lá de viradouro Pessoa da cabana Que entre 86 pontos 50 Rapaz Esse é bandeira amarela Caminou Fazeram com a bandeira Já se apresentou hoje Quando tinha caído com ele Olha só um detalhe Ele parou uns 8 segundos Bandeira amarela Então ele bateu com ele E o touro deixou um pouco a desejar Ele vai ter o seu da nota Ou ao próximo touro Toro Omicron Da WB Vamos aguardar os números Juntamento do Luciano Vieira Juntamento do Igor Da Costa Se ele fica com a nota Ou se ele opta Para uma próxima montaria Aguardando os números No sistema de imagem Um pouco Agora não foi só Um pouco a desejar Não foi só o touro não O touro e o somzinho Que está fraco Prefeito Zerzado Para tirar o palco Do meu lado Do meu lado Rapaz Pisou na mão dele Olha a altura Olha a altura Se quiser nada de mais grave Atenção A pessoa da assistência Médica de prontidão Na arena Cada um na sua fé Cada um na sua religião Fazendo energias Positivas Para esse cowboy É uma salva de palmas Que é o alívio do Mordeiro As palmas As palmas de vocês Rapaz Rapaz Também foi boa Chega o time de salva-vidas Chega o Scurim Chega o Iago Chega o Chicão Pabro É o campeão brasileiro O campeonato Na mão dele Pica-pau Que passada Foi bem Vendo aqui Não dá para Ouvir o comentário Pabro Capos Segundo Pabéns 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 Chegando Pabéns 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 É uma realização Da Prefeitura Municipal De Pabéns A administração 2021-2024 Pabéns Eu amo Eu cuido Sabe por que Ele cuida Porque ele ama Nosso filhado Prefeito Zé Carlos Viz de João Henrique A administração 2021-2024 Outra 86.25 O microfone de pista Está ruim Retorno Red Rock A planteira Da Bela Vista Agora é do Fabrício O lado do Brodowski O animal complicado A todo momento Voltando a situação Paz Que vai para a direita Mega para a esquerda Pabéns Já chegou Literal Campeonato Esse ano Venceu Duas importantes E etapas É o atual campeão São Paulo É o atual campeão De Labras Minas Gerais Olha a altura Rapaz Olha a altura Rapaz Olha a altura Que sobe a ânca Desse tour Rapaz E amanhã E amanhã Teremos a prova Dos três sabores Amanhã Um show A parte na arena As decisões finais Do rotator Os três sabores Também O cavalo De estar amanhã Gras atuações De nome Da Prefeitura Municipal Prefeito Zé E os meninos De camisa preta Dê no show Na arena de pontão É o pontão Rodelmius Uma das ciências Mais tradicionais Da região Da de Gaia-Sé Ao Prefeito Zé Garno A novo parceiro Gustavo Dias Do Pertura Advogado Doutor Aleandra Contra mão Passado incrível O moço De Tangara da Serra O campeão Da etapa De Mendonça São Paulo Campeão De Aciara Goiás Campeão De Itaporanga São Paulo E Santa Tão do Sul Tem nota 86 pontos Equipe MD Produções De Domingos Estou Estou Já foi campeão da Espoa Londrina Campeão da Espoa em Porã no Paraná É o atual campeão de Macedônia, São Paulo Antes dos 8 segundos E infelizmente Não é avaliado A volta com os amigos Se tu me chega Toca no pé, toca o som É o atual campeão de Joaquim Taupla no Paraná Onde tem Roseta de 14 e 19 de novembro O animal repicou com ele Puxou com a frente, rapaz Não vou cair Toma até do prefeito Zecairo É muito dinheiro de jogo É a primeira do Pontal, Rodrigo Miuski Brincando com o Toro Fazendo muita opinião Pica a pau Que homem determinado, compadre Pessoal, é opção mesmo, viu 78 pontos Oi, 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 oi Opa Opa Rapaz, escapou, hein? Todo ancho fundo complica a situação, hein? Escapou. Pessoal, vai desculpando aí, tá aqui o som de fundo aí, tá ruim mesmo, hein? Som de fundo, o som lá da arena lá, tá ruim mesmo. Rapaz, se você piscou, você não viu a montaria. É todo o som, o bom da Bela Vista e quem cochilou foi o Masai, hein? O primeiro pulo, o choco, a mulher pra frente, escapou a mão da guarda americana. E é quem faleci, nome de toda a nossa equipe, nome do Biroc, nome do Pedro, do Gordo, do Pebrinha, da equipe da Miloite, do Estebanelli, o Chiquinho, o Douglas, a toda a sua família, lá no pesqueiro, lá na prainha, pela excepção, pelo almoço, lá pela janta, as marmitas. Obrigado a sua esposa, sua filha, a sua funcionária, a da cantina. Nosso, muito obrigado e parabéns, hein? Alimentação de qualidade, o Rosetinha já tem... Se você cochilou, você não viu a montaria passada, hein? E aí, cara, amanhã o almoço é das 11h30, meia... E aí, tá! Aí, quem pisou no fio, por cima, lá? Bom, aplaude o homem, gente! Um torcedor, um torcedor, um torcedor, um torcedor, um aplaude vocês! Aguardando os números, de Netanyahu Augusto, o moço lá de Fernandópolis! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Muito bem! 86.25 86.25 Sem chance garoto, sem chance Olha 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 Rapaz, puxou pra frente, vai tocar no touro, bandeira vermelha, vai nos encarnitos lá na Maicrã, tocou no touro antes dos dois segundos, em tornecimento de Goiano, o campeão de primeiro de maio no Paraná, foi tudo e bora! O Garzão e toda a equipe, vamos caminhando pra última da noite! É o touro complicado, hein? Rapaz! Olha, Thiago Coelho, competidor de Arapongas no Paraná, no passado venceu em São Joguinho da Barra, ele não atuou o campeão de caça no Paraná não, mas esticou o pulo com ele na pica-pau, incomplica, né? Ele não tá dando pra entender os comentários, hein, pessoal? Vai desculpando aí! Aí, pessoal, esse foi o rodeio de hoje aí, vai desculpando aí do som aí, tá? O som de pista aí tava bem ruim, tá? Mas o rodeio foi bom, tá? Vocês vão lá, dá um like e se inscrevam aí no canal aí, Positivo, tá? E desculpa aí do som de pista aí, que tava bem fraquinho, tá bom? Tá, até o próximo rodeio! 3.50, da vizinha Viradouro, o campeão da noite, Everton Nathana Silva! Foro Magrelo! Foro Magrelo! Foro Magrelo! Pero Magrelo!